Câmeras também, para não dar interferência na hora do sorteio. Ah, sim, ótimo, é verdade. Podemos começar? Podemos. Empresados candidatos, boa tarde. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital número 32 barra 2020. Curso de Extensão Dimensões Transdisciplinares para o Ensino de Ciência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Uma abordagem pela alfabetização científica. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores. Eu, Angélica Andrade, Alex Sandro Silva e a intérprete de Libras, Cláudia Vieira. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da sua documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio, que foi divulgado nos sítios do CFO e do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme o previsto. Hoje, dia 26 de abril de 2021, de forma remota. Conforme o item 6.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado de forma online, sendo gravado e disponibilizado nos sítios do CFO e do IFES, no link correspondente ao presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número do sorteio que foi divulgado, e em seguida será apresentada à semente para que esta seja utilizada em futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio do Estal 32 barra 2021. Números de inscritos, 121. Números de vagas, 40. Vamos gerar a lista. A relação dos 40 classificados dentro do número de vagas. A relação dos 40 classificados dentro do número de vagas. Ação dos de pl insistentes dentro do número de vagas. Ação dos 40s. Ação dos 40. Usar 16, quebrou muito tempo em uma cidade, esão dos 40. Ação dos 40. Ação dos 30. Ação dos 40. Na sequência, os suplentes... ...um número da semente utilizada. O resultado do sorteio realizado estará disponível na página do processo seletivo. Orientamos que os candidatos fiquem atentos às publicações e qualquer dúvida, só direcionar ao e-mail da seleção disponível no edital. Tenham uma boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação do sorteio.